Música Gosto do cheiro do campo e do sabor do chimarrão E de dobrar boi pra me atar com as minhas demarcação Vamos ver! Gosto de fazer um ponto se contar na minha chileira Pra sentir o sopro do vento me esparramando a peneira Pra sentir o sopro do vento me esparramando a peneira Vamos! Vai! Uhul! Segura! A galera fechada vai estar em São Paulo aí, ó Os nomes de Correia, os nomes de Correia, os nomes de Correia Ah, tem uma prenda dançadela Vamos lá, hein? E abraço, gente, a gente, vai! Vai! Vamos lá, Tioana! A deus de Estrema, nega, o sué mais ou menos assim Usa um tirador de pago, abraçando o local Usa um babo, passa a larga, com feitiço do melhor pano E o grito ao poder da perna, com barro e meio negando Obrigada, Tioana! Nós tudo em fazer um ponto nos encontrar A testemunha Pra sentir o sopro do vento me esparramando a peneira Pra sentir o sopro do vento me esparramando a peneira O chebre do salto me pina fora também Nossa, tá pro joelho E no do que saco agarrei o engancho só na paleta Pois as esporas que eu uso tem veneno na roseta E no preparo de novo a transar com perfeição Pra fazer qualquer veneno saber quem é esse peão Gosto de fazer um ponto nos encontrar Na minha chileira Pra sentir o sopro do vento me esparramando a peneira Pra sentir o sopro do vento me esparramando a peneira Pra sentir o sopro do vento me esparramando a peneira Pra sentir o sopro do vento me esparramando a peneira Pra sentir o sopro do vento me esparramando a peneira Para ele, o homem é regalada Pra sentir o sol, pra ser Espada, o homem é regalada São campeiras, nove grandes, fora de trigo, pessoal Pois sinto de a cavalo do chão Não vai for ver o meu pai Obrigado, pessoal E aí, gente Vai, abra, abra Tchau, tchau.